Amanhecer Coisas aconteciam Com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando Amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila 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 Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Mas o ódio cega E você não percebe Mas o ódio cega Mas o ódio cega Mas o ódio cega Mas o ódio cega A alcança A alcança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Naquelas marcas Mas o ódio cega A alcança do silêncio 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 E eu que tinha Mas tudo a convencer Camila 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri